O Patrick, o pai não foi atrás e onde ele estava, no mesmo lugar, sabe o que é mesmo, o pastor Elson, que quando ele está indo, não foi o filho que viu o pai, foi o pai que viu o filho, o que é que significa? É simples, todos os dias o pai estava lá na porta, será que ele vai vir hoje? Será que ele vai vir hoje? Será que ele vai vir hoje? Quem está entendendo? O pai está esperando alguém no centro, será que ele vai vir hoje conversar comigo? Será que ele vai vir hoje falar comigo? Ele sempre esteve no mesmo lugar, ele nunca saiu! Oh, quem vai se levantar e perguntar, pai? Quem vai, 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 quem vai? Deixa eu ver o primeiro aqui nesta manhã, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver! Antes de você, ele já está lendo, ele está lendo, ele está lendo, ele está lendo, ele está lendo! O texto não nos diz quanto tempo o filho ficou distante do pai.